Vou fazer um tourzinho aqui. A cidade aqui é Raifa. Não sei qual dos canais que eu vou estar botando nesse vídeo, mas enfim. Vamos ver a praia aqui pra que é. Se tudo dar certo, daqui a uns dois meses eu vou estar morando aqui. Então já vamos aclimatando. É, aqui já é um banheiro público. Verbo ta apoi oici vopeu R Mutei... Olha acha né AСп ändern... O preasão de peixão nem sei se vai ter esta hora de peixão... Essa praia aqui em Haifa, na cidade provavelmente eu vou morar daqui a 2 meses, contando da data desse vídeo. Essas barracas são previdas para churrasco, mas tem área específica para churrasco. Aqui eles fazem pequenininho de leitura, essas coisas lá. O pessoal aí de boa, sem problema de ser assaltado. Aqui já não tem risco, não tem perigo de assalto. Mais banheiro complicado aqui, você pode ver mais banheiro aqui, o negócio é bem organizado. Lixeiras ali você pode ver, são lixos separados, tudo bem pensado. Vou mostrar para vocês, olha, mais banheiro vindo aí, a gente andou só um pouquinho, mais banheiro. A gente está em frente à praia aqui. É tudo muito organizado aqui, na praia de Haifa aqui. Olha, tem câmeras ali, olha, de segurança. Por que o Brasil não pode ser assim, né? Lanchonetezinha. Se você não quiser ficar no sol, você fica debaixo dessas paradas aí. O que parece que o balcão é para lavar os pés, para você sair da praia. Ah, tá. Por segurança, lixeiras transparentes. O Google está ali, ali está a Intel, Intel mais para ali, Microsoft. Vamos tentar dar um pouquinho. Então, ali o Google. Desculpa. Ali o Google. Vem aqui na frente está o Intel, só que dá para ver aqui mais. Está a Intel ali para frente. Aqui está o Yahoo. Tem mais a Intel dentro. Tem PwC, Microsoft. Aqui é o Centro de Tecnologia. Centro de Tecnologia que já é algo em frente à praia. Olha isso aqui de bola. Olha, essa área ali é de churrasco. Você traz a churrasqueira, coloca ali, tem as mesas e fica à vontade. E aí galera, Centro Tecnológico então, em Haifa, está ali ó. Todas as empresas estão aí. Intel, Google, Yahoo, Microsoft, também lá ó. Você pode ver lá, Microsoft. Está tudo aí. EMC, Cadence, toda a tecnologia está aí. Para vocês podem ver o prédio do Google. Estou usando o iPhone, então o zoom máximo que eu tenho é esse. A gente está focando direito, mas está aí. E a cidade aqui é Haifa. A área ali é a área que pode fazer churrasco então. A parte aqui até o final dessa parte dos banquinhos. Essa área toda pode fazer churrasco. Ah tá, tem mesinha. Isso. Mais pra frente, já aqui, você pode fazer na areia também churrasco. Depois dessa descida, dessa Kombi ali, você pode fazer churrasco na areia também na arrebentação. Antes disso é proibido. Tem plaquinha ali dizendo que é proibido fazer churrasco na areia. Mas depois daqui já pode. Eu sou de boa. Estou bem organizado, rapaz. É isso aí galera. Vamos tentar ver se a gente acha alguém pescando aí. Mas se não achar, pelo menos vocês estão conhecendo aí a provável praia que a gente vai pescar futuramente. Talvez daqui uns dois meses mais ou menos que a gente deve mudar pra Haifa. Então vamos fazer o possível pra gente mudar pra cá. Bem show de bola. Segurança total. Bem bonito. Então tem área específica pra churrasco, tem área que não pode fazer churrasco. Tem até os prédios, todo centro tecnológico aqui de Haifa aqui. E tá ali ó, pra vocês ó. Áreas cobertas pra quem não quer pegar sol. Ali é posto de salva-vida. Isso aí vai. Lembrando de cidade a Haifa. Ali tem outro posto de salva-vida ali atrás. Maneiro né. E o marzinho parece bom pra peixe hein. Tem uns dois meses já vai experimentar. Falou galera. Vamos dar uma andada e a gente volta de outro pedaço aí já já. É um cortezinho e a gente já vai. Tchau.